Então vamos falar do XUMMM, eu despertei ele, eu fiz recentemente a live jogando com o XUMMM e a Katia, que inclusive já tem um vídeo da Katia também. Vou deixar no comentário fixado a live completa das gameplays pra vocês darem uma conferida lá e ó, o XUMMM tá uma delícia, cara, tá muito bom. Esse daqui é o meu XUMMM, ele tá com os upskill bem da hora, o upskill dele recomendado, né, 1454, não é o mínimo que é 1451, mas ele tá bem da hora, só faltando aqui ficar nível 5 pra ele aumentar ainda mais a quantidade de poder de cura dele de 50% pra 80%, que é um valor interessante. O XUMMM, só dando uma pincelada rápida aqui nele, o XUMMM, ele tem aí no seu despertador armadura, mas tem aumento, né, de cura, então ele aumenta aí pra 110% no level 5, então é uma quantidade de cura relevante aí pra ele, e ele também prolonga mais a sua cura, então antigamente ele, na rodada 3, ele não ativava mais a cura, porém ele vai continuar ativando ainda a sua cura na rodada 3 em diante, porém vai curar bem menos, mas de qualquer forma, é uma cura passiva, você não gasta energia e isso é fantástico, tá certo? E oportunamente, toda vez que um aliado seu jogar duas vezes, e com assombração, por exemplo, ele vai purificar, Então isso aí também, dependendo da situação, vai ajudar bastante em momentos propícios, tá? Então eu gostei pra caramba aí da vibe do XUMMM, ele tá muito forte, principalmente agora que o borboletão, ele tá aí, cara, ficando meta, né? O borboletão, ele tá sendo muito utilizado atualmente, e um dos melhores combos do borboletão é com o XUMMM, Mas eu recomendo sempre que você tenha mais de uma opção pra usar com o XUMMM, né? Duas a três opções de preferência na sua build, e qualquer personagem lento, o XUMMM, ele vai favorecer, eu testei cerca de três comps, e fora as alterações, né? Devido a banimento na live, se essa aqui é a minha build, né? Da curiosidade. Deixei ele mais rápido, nem sei por que, como eu já fui ao invés de Livro da Cura, dependendo aí dos combos, né? Então, é isso, não sei se eu coloquei por causa do Alônia, do Milho Divino, se eu deixo o Milho Divino, eu deixo ele de speed, né? Mas é isso aí, a build do meu XUMMM, nada demais. Agora nós vamos para aquele corte da live, mas antes, não sei se eu deixei aquela moral, que sou like, a sua inscrição, se você compartilhar, né galera, do XUMMM, comenta aí se você despertou ele ou não, e se você despertou, você tá usando ele ou não, né? Que tem galera que desperta e não vê a graça no personagem, ao menos eu achei ele muito, muito da hora, principalmente com o Saori, cara, ele com o Saori, com o Ypres, com o Curandeiro, tá show demais. Então é isso, vamos lá para o corte da live, depois retorno aqui para dar as considerações finais para vocês. Mas vai aparecer uma Júnior ali? Não, né? Espero que não, né? É, não apareceu o Júnior, beleza. Ô, o Milho tá aparecendo pra caramba, velho. O Zêro e corte. Viu, ó, não escolheu a pena aí, ó, ó. O cano já vai virar pó. Já vai ser seis contra cinco, ó. Aqui é o meu espírito. Aqui é o meu espírito. Né? Né? Que vida segue. Só que o cara tem um Shiryu. O Shiryu é como se fosse três, né? Então na verdade são sete. Ó, mais bloqueio. Ó, a gente bloqueia aqui pro bloquear mesmo. Não tem mais ninguém pra fazer nada. Agora tá foda. Ah, ele não ia ativar de qualquer jeito, né? O Orfeu. Que misericórdia eu não sei, hein, cara. Tá assim, do cabuloso. Ó, vamos buffar aqui o Saga Maligno porque... Olha o que temos pra hoje. Ó, vamos atacar esse Mew aqui. Vou atacar o Mew de novo. Topo. Ah, mas aqui só o Shiryu e o Orfeu pode vencer eu sozinho, né, velho? A gente tem um Hada ali também que é imortal, né? Quer dizer, o meu não tá de vívora, então não é tão imortal quanto eu gostaria que fosse, né? Ainda deu um ridículo no CK. Praticamente aqui é o Shield. Bom, o Yorga jogou primeiro de novo, velho. Nós vamos dar então o último controle nosso aqui. Não, o último controle não, que a gente vai falecer. Vamos dar nosso último ataque aqui na quem pegou a cruz foi... É, vamos tirar pelo menos uma cruzinha aqui. Ó, o Shiryu vai ir pra cima do Saga Maligno e o Saga Maligno vai arregaçar ele, cara. Olha lá, o Saga Maligno. Arregaçou também o Saga Maligno. O Fudo Calmo aqui. O lance é tentar eliminar esse Borboletão, velho. Será que eu vou conseguir eliminar o Borboletão? Não sei se esse foi o melhor a se fazer, não. Na boa aqui no Orfeu pra causar dano no Shiryu. O que é que eu interrompo? A cor também é bugada, hein. O que agora vai vir um radar e arrebentando? O que é que? Nossa! Sério! Vamos lá no Shiryu então! Beleza, beleza, beleza Deixa eu ver, tem um Orfeu ali Vai ter que atacar o Saga, né Ou Saga, não, você sobrevive aí, Saga Você vai sobreviver, não Agora é o Hada contra todos, galera É o Hada contra todos Hada, bufado de dano ali, ó Em cima de todo mundo Toma aí, ó Às vezes só um Hada resolve tudo Né Toma aí, Sky Às vezes um Hada tira assim, quatro carinha, véi É a vida do Hada Bate nele que ele devolve aí, triplicado Vou tomar dano, né Ah, usei errado, véi, usei errado Usei um selo no outro ali, mas é dois Beleza Acho que é pra finalizar, né Deixa eu ver, tem um Shield aqui, né Cara, tem um Shield Aí, ó, tem um Shield rombado Vai diminuir a cura desse povo aqui E o dano, né Ah, é, véi, o cara tá de Orfeu, né, véi Ah, não, mas o Orfeu tá neutralizado Então, beleza Vamos ver se ele vai esconder alguém Se ele vai esconder o Orfeu, né Cara, eu escondi meu Hypnos pra quê? Só pra gastar mesmo, né Só pra gastar mesmo, né Tá, então vamos Então vamos No Orfeu Acho que não dá pra eliminar ele aqui não, né A roca maldita Ah, e aqui vai mais uma Ah, beleza Fechou essa roca Tô pensando se o Doku Quiu em alguém aqui Tá, mas vamos aqui no... Vamos garantir que ele vai falecer, né Vamos colocar de vida com o Doku O Doku tem uma vida imortal Nossa, ô, meu chão é tão roubado E ele coloca o escudinho aqui, ó E ele coloca o escudinho aqui, ó No... Na minha... Quanto igual o Deba, véi Olha isso aqui, inusitado isso Até a minha alma tem proteção do Shun, véi Ó, o Mike agradecendo ao Bafika pelo lendário do mês aí, ó E aí eu tô no sofrimento do mês ainda Caramba, eu esperava mais de vida ali, hein Ah, beleza A gente tem o Milo Divino aqui ainda E temos o Sangramento, cara Ó, já ativou dois pontos Meridiano aqui Isso é o quê? É doze? Ou sete? Tá todo mundo aplicando essa Gramenta ali, ó De boaça O Cano não vai poder acertar o meu Milo Que é uma das coisas muito importantes Vamos aqui atrás da Saura Vamos no automático aqui Porque isso vai demorar, né E vai demorar e talvez eu nem elimino ela, né O Debo Divino virou lenda, pelo menos Ah, mas aqui a gente finaliza aqui, né Suave assim, ó Aí, ó Já vai falecer pelo Sangramento O Doku e o Xion E o Cano na próxima rodada Eu acho, né É, o Cano na próxima rodada Aí a vida segue, né O Bafika é assim, galera Se eu falecesse nesta vez O Bafika ia só sangramento em todo mundo aí, ó Arrebentando Não, Chico Tem um maldito do Xion Mas a gente, ó Falece aí também, cara Pronto, vão tudo aqui de novo Vão dar o alto O Mila é assim, é só no alto Tá bom não, porque se não começa a próxima luta no alto, né O que foi? Então galera, esse aí foi o Xion E aí, vale a pena priorizar o Xion na conta? Eu diria que não Eu consideraria ele um Tier 2 Eu tenho até que atualizar aí a minha Tier List de Despertar da Armadura Mas Ele não entraria aí na Tier 1 Mas vou deixar nos caras que também é a Tier List de CR Quase que realmente vale a pena Despertar a Armadura Não teve alterações nas melhores opções do Tier 1 lá, né Ele entraria aí Colocaria lá no Tier 2 Pra caso vocês Gostariam lá de ver Quem que realmente vale a pena ou não Tá certo? Mas é isso Eu Dá pra jogar com ele Obviamente Dá pra você ter uma conta sem ele Desde que você tenha outros protetores Como Shiryu Divino Shonsapura Dabu Divino Saori Se você tiver eles Ele perde um pouquinho do brilho Porque ele fica um pouquinho mais defesa genérica Mas ele tem os seus combos, né Principalmente de time lento E de dar duplo turno pra alguém Ele aí Nenhum dos outros personagens Que eu citei aqui Vai fazer isso Então ele tem o seu diferencial Mas ele fica mais como aquela barba de protetores Então se você já tem muitos protetores Talvez ele só vai ser mais uma opção aí pra vocês Mas é uma boa opção E por isso que hoje eu colocaria ele como Tier 2 E pra você conferir os demais CRs Confere aí a Tier List, beleza? Que eu vou deixar nos cartos E o da caixa também Se você não tiver visto Para mais vídeos que vocês estão ligados Vai ter alguns indicados nos cartos Vai ter a live no comentário fixado Vai ter esse aí na tela E nos vemos, claro No próximo vídeo ou na próxima live Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí